A Fundação do Meio Ambiente, a Fátima, divulgou o primeiro relatório de bauneabilidade de 2018 e o quarto da temporada de verão. No total, 129 pontos estão próprios e 86 impróprios para o banho em Santa Catarina. Na região sul, as praias de Garopaba e Jaguaruna apresentaram resultados positivos na análise. Já em Laguna, a prainha do farol de Santa Marta voltou a aparecer como imprópria para o banho e em Bituba, a praia do Porto, à esquerda do mole central, segue sem condições favoráveis ao banho. O local está com resultados negativos no relatório desde novembro de 2016. De acordo com a Fátima, o aumento nos pontos impróprios pode estar ligado à chuva que caiu na última semana de 2017. Como o estado estava em um período de seca, tudo que ficou acumulado acabou indo para o mar, situação que deve melhorar com o tempo firme. A coleta de amostras foi feita entre os dias 2 e 5 de janeiro, em 114 praias de 27 municípios do estado. Para dizer se um ponto é próprio ou impróprio para o banho, é necessário comparar as análises feitas em amostras cinco vezes consecutivamente. Sem 80% delas, a quantidade de bactérias ficar inferior a 800 por 100 milímetros, o ponto é considerado próprio. Durante a temporada de verão, o monitoramento nas praias é feito semanalmente. Então, se você estiver indo para alguma praia e quiser saber se pode tomar um banho tranquilo, é só acessar o site www.fatima.sc.gov.br e conferir o relatório completo.